Olho no olho, bronca na tela. A polícia está a um passo de elucidar a tripla tentativa de assassinato a jogadores do Dorense, no domingo pela madrugada. O delegado Anderson Bastos, da cidade de Dores, informa que ontem, no final da tarde, foi preso o homem acusado de atirar contra os três jogadores. Diante de tudo isso, o delegado conseguiu descobrir que havia um caso amoroso entre um jogador e uma mulher assim muito ciumenta. E no sábado à noite, os jogadores saíram para festejar a primeira vitória no campeonato sergipano. Inicialmente, eles foram para uma praça muito conhecida em Nossa Senhora das Dores, a Praça do Jacaré. Depois disso, três jogadores foram até um evento que estava acontecendo na cidade. Nesse evento, os jogadores estavam em uma mesa e não demorou muito, cercou de garotas. E na outra mesa estava a amante de um dos jogadores. Ela chegou aí na mesa e disse, me dê o relógio que foi eu que lhe dei de presente. Isso está lá no depoimento da polícia. Ela teria dado o relógio a ele de presente e ele estava lá com outra garota. Ela foi pedir. E teve uma discussão, mas estava dentro do evento. Tudo se acalmou. Na madrugada do domingo, eles saíram da festa. E ali, bem próximo, a mulher voltou a cobrar. Me dê meu relógio. Ele não. Uma confusão muito forte envolvendo este jogador de futebol e esta sua amante, que teria lhe dado o relógio. Para ele estar com outras. E aí, que resultado? Nesta confusão, se aproximou um homem, amigo da amante do jogador. Que disse que não gostou nada da abordagem e começou a discutir. Os outros dois jogadores, então, fizeram presentes para ajudar o colega. O resultado disso foram vários tiros disparados. Três jogadores feridos. Um de raspão na cabeça, outro no braço. Já um terceiro levou um tiro no braço, outro no ombro. Precisou passar por uma cirurgia. A polícia já ouviu quase todas as pessoas envolvidas neste problema que tem aí, triângulo amoroso. Tem muita coisa que a polícia, inclusive, não pode divulgar. Foi o que disse o delegado Anderson Bastos. Eu conversei com ele hoje pela manhã na Secretaria da Segurança Pública. Ele deu uma longa entrevista explicando tudo. Tudo começa na noite do dia 11 de fevereiro, um sábado. Alguns jogadores estavam comemorando a vitória sob o Frei Paulistano na Praça do Jacaré. Tomavam cerveja, se divertiam. De lá partiram para uma casa de shows na mesma cidade. A comemoração se prolongou até a madrugada do domingo, 12 de fevereiro, quando ocorreu o crime. Mas vamos contextualizar. Uma mulher que namora um dos jogadores do Dorense encontrou esse jogador na festa com outra garota. Teve uma crise de ciúmes, jogou cerveja no rosto dele, houve uma briga, apartaram a briga e a festa continuou. Já na madrugada, quando a festa acaba, esse mesmo jogador vai para a lateral da casa de espetáculos e é novamente flagrado pela companheira, namorando outras garotas, juntamente com colegas do time de futebol. É enciumada, ela parte para cima dele para arrancar o relógio dela que está no punho dele. Um colega intervém e diz, entrega o relógio a ela. Mas houve uma confusão entre o jogador e sua namorada. Chegou um amigo, um suposto amigo dessa garota e quis intervir na briga, na discussão que estava havendo entre ela e o jogador do Dorense. A partir daí foi que começou uma luta corporal entre esse jogador e o amigo da namorada dele. O colega de time entrou na briga, outros entraram e nesse contexto é que surgem os disparos de arma de fogo. Esses disparos atingem três jogadores do Dorense. Um foi atingido de raspão na cabeça, um foi atingido de raspão no ombro e o que ficou em estado mais grave foi atingido com dois tiros no braço e um tiro no ombro. Nós ouvimos várias testemunhas, ouvimos o jogador que teve a briga com a namorada. A partir de dados que nos foram passados por essas pessoas, características do homem que tinha iniciado toda a confusão, nós usando nosso book de suspeitos, pegamos algumas imagens, nós fomos ouvir o jogador que estava internado no UZI, que precisou submeter-se a uma cirurgia e ele, sem qualquer tipo de hesitação, identificou aquele que deu início a toda a confusão e que está envolvido nos disparos de arma de fogo. Precisamos chegar agora aos demais envolvidos. Quem tem passagem pela polícia é o suspeito que está preso. Ex-presidiário, assaltante, pega em arma, perigoso. E ele foi interrogado, nós cumprimos o mandato de prisão temporária que o juízo de direito da segunda vara cível e criminal expediu. Nós representamos pela prisão temporária por 30 dias para concluir as investigações. Foi cumprido no dia de ontem, sob o comando do delegado Diego de Klerk, que é adjunto da nossa unidade regional em Nossa Senhora das Dores. Ele cumpriu o mandato de prisão temporária e cumpriu a busca. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É com você, Cláudio Luiz.